É ok, agora eu preciso entender tudo o que está acontecendo nesse universo E bom, eu preciso fazer todo o meu plano novamente para se transformar em um deus imortal Vamos lá, tudo de novo Bom, aqui eu já posso pegar alguma coisa Eu acho que eu já vou pegar o poder para voar e o potencial É, isso aqui eu já posso pegar Agora eu não preciso ficar usando essa nuvem patética Porque isso aqui é inútil, não creio que eu estou usando um troço inútil desse Pronto, é que eu já posso, é, finalmente passar esse tempo Agora eu preciso fazer todo o meu plano novamente Eu preciso juntar as esferas do dragão Deixa eu sair daquela parte Eu preciso juntar as esferas do dragão daqui desse planeta inútil E depois a esfera do dragão de Namek Mas antes disso tudo, eu preciso bolar um plano melhor Que nesse caso seria... Eu tenho que falar com o deus daqui, com o senhor daqui Eu vou precisar matar o meu eu que está aqui Nossa, é muito estranho falar isso Mas eu preciso eliminar ele Para eu conseguir pegar o anel do tempo E fazer todo o meu processo para se tornar um deus imortal novamente Aproveitar que agora o Inê está do meu lado Eu vou dominar aquele corpo dele quando nós se fundir Pode ter certeza disso E com isso, eu seria o deus mais poderoso desse universo Eu posso também utilizar aquele cara saia de bobo E fazer dele um cúmplice meu Um fantoche, igual que eu fiz com o Loki Bom Isso vai ser muito divertido Bom, já vamos começar aqui então Vou pegar um pouco de carne Aqui eu não tenho nada Isso é patético Mas tudo bem Preciso começar a fazer aquelas missões mais simples que tem Né? Bom As missões mais simples que tem Deixa eu ver Ah, sagas Aqui Preciso matar esses inúteis aqui Que não tem dificuldade alguma Ainda bem que pelo menos eu não estou tão fraco Bom Ao ponto de não aguentar fazer nada Né? Ok Aí, boa E já conseguimos aqui fazer A nossa saga Só que eu tenho que tomar muito cuidado Eu preciso fazer tudo com cautela Com muita cautela Pra o deus daqui não perceber O meu plano Tem que tomar muito cuidado E já que nós estamos em outra dimensão É tudo novo Eles provavelmente não me conhecem Eu acho que eu consigo sim Virar um Vai ser tudo conforme O que sempre foi nos meus planos Dessa vez Eu não posso fracassar Está tudo correto Está tudo certo Finalmente consegui trazer o Inê pro meu lado Bom, ele não teve escolha também Mas eu consegui trazer ele pro meu lado Com isso Vai ser tudo mais fácil pra mim Tudo mais fácil Que é o inútil do Loki Não deu Aquele corpo dele era muito fraco Eu perdi o grande potencial de deus Que eu tinha É Então eu só preciso Pegar o corpo do Inê Acho que isso é o essencial pra mim Mas é Bem Vejamos Eu tenho muita coisa pra fazer ainda Eu preciso Eu preciso Eu não acredito Sabe como você não consegue acreditar no que está acontecendo? É basicamente isso Eu não consigo acreditar no que está acontecendo comigo exatamente Tipo Não cai a ficha Não cai Bom O meu plano vai ser bem simples Eu preciso deixar o Kaioshin Desse planeta E com isso Eu preciso eliminar eu mesmo É muito estranho isso É muito estranho Mas com isso Eu eliminando ele Eu vou Ficar no lugar dele Que é o meu próprio lugar E com isso eu preciso eliminar o Kaioshin Daqui Pegar o brinco Se transformar em um deus E conseguir pegar O anel do tempo E Viajar Até eu conseguir me transformar Imortal novamente É Eu não tenho escolha A não ser fazer isso É É a única maneira Aproveitando que o Inê está do meu lado Vai ser muito fácil agora Porque se nós fazermos a fusão Eu tenho que dar um jeito Negoci Fazer a fusão com ele Pra eu dominar o corpo dele Com isso Eu serei O guerreiro mais forte De todo o universo E primeiro eu queria também entender Em que paralelo nós está Onde nós está Eu precisava falar com aquele Cigar Cigar Eu não sei quem Cigar Pra tentar entender Onde nós está E manipular ele Olha o que eu fiz com o Loki Manipulando ele Antes que o Inê faça isso E conseguindo ele do meu lado Vai ser uma grande arma Pra mim É Precisa ele muito bem Muito bem mesmo Bom Então vamos continuar aqui O básico Que é fazer essas missões Pra eu conseguir ficar forte Correto? Então eu preciso fazer isso aqui Óbvio que eu sou Do mal É óbvio Não tem nem dúvida Bom Aqui eu preciso matar Meu rival Precisamos eliminar O Hadith Hum Vai ser simples demais Esse Só quero Destruir todos esses Esses Saiyajins Ficar forte Porque pelo jeito Isso aqui a única maneira De ficar forte Vai ser assim E explorar mais Esse novo mundo Que tem umas criaturas Diferentes Que eu não reconheço Eu só lembro Quando eu usava O Anel do Tempo Contigo Kaioshin Antes de eu eliminar ele Onde ele tentava Me deixar do bem Até parece Que coisa imbecil Isso Eu preciso achar O resto De todo mundo E também preciso Tomar cuidado Com aqueles imbecis Que querem salvar Esse planeta lixo Se eles ficarem Na minha frente Eu vou eliminar Um por um Simples Um por um Não vou deixar Ninguém entrar Na minha frente Mas Ninguém Além de mim Será um novo deus Desse universo Eu posso deixar Ninguém mesmo Aqui tá muito estranho O problema é que Eu tô muito fraco Eu tô muito fraco Essa chuva também Não acaba nunca Não ajuda Que ódio Eu tô com muita raiva Porque tipo Aconteceu tudo tão rápido Eles tentaram me selar Meu frango é outro Nossa Eu devia ter eliminado O frango Quando eu tive oportunidade Mas não 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 Pronto O que aconteceu É eu Isso O que aconteceu Estamos aqui Preso nesse universo Eu não faço a mínima ideia Que pode acontecer Mas eu vou Eu vou continuar Minha saga Aqui Eu tenho que continuar Essa saga Mas pra isso Eu preciso Eliminar Esse Treco aqui Vai ser fácil Eu acho Foi fácil 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 Beleza Agora eu tenho que dar Tomar cuidado Porque agora eu não sei se eu vou conseguir fazer outras coisas Até em tanto eu não sei muito bem o que tem que fazer Eu tenho que achar esse bioma Agora o meu objetivo vai ser localizar esse bioma Até eu conseguir ir pra Namek Porque lá eu começo a minha trajetória Lá eu vou pro planeta Kaioshin E assim Eu consigo fazer tudo Que eu preciso ser feito Meu plano dessa vez Não pode ter nenhuma falha Nenhuma falha Porque se Tiver uma falha Ferrou Porque no último Eu não pude deixar O Bills Descobrir E aqui eu também não posso Deixar o Bills Descobrir Porque se ele descobrir Provavelmente ele vai Querer me deletar Eu vou fazer uma mudança temporal Muito alta Nisso aqui Mas vai ser fácil Aliás Se eu fui um deus Na outra dimensão Porque aqui também não Isso aqui vai ser divertido Eu quero matar um por um Vamos continuar aqui Porque eu estou Eu preciso treinar Eu preciso Achar algumas coisas aqui Mas Caraca mano Isso aqui não passa nunca Nunca, nunca, nunca Eu preciso continuar pra cá Até achar Alguma coisa interessante Aqui tem bastante porco Mas é inútil Poder lutar com esses troços Eu preciso continuar pra cá Pra cá tem algumas coisas Interessantes Só que tá muito escuro Rapaz Vai demorar pra achar Alguma coisa interessante É Finalmente Essa chuva acabou Acabou Odeando isso já Mas Agora eu só preciso Andar com meu plano Sem ninguém saber Mas eu acho que vai ser simples Bom Eu preciso treinar 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 muito Mas infelizmente Pra eu treinar Eu preciso ir pra Namek Eu não tenho outra escolha Porque lá Eu consigo ir pro meu planeta Aqui na Terra Eu só vou ficar pra trás Não tem muito o que eu fazer Aqui nessa Terra Quanto mais eu ficar aqui Mais pra trás Eu vou ficar Não adianta Eu tenho que sair desse planeta Lixo Lixo Mas eu vou destruir isso aqui Quanto antes eu vou destruir isso aqui Gosto que gostar Aliás Eu sou um deus Né Ai Tem um monte de Saiyajin Pra eu eliminar tudo de novo Um que quer salvar o planeta Desde quando Alguém quer salvar alguma coisa Nisso aqui Perga de tempo Perga de tempo Total Aliás Eu posso tentar Fazer intriga Né Hum Eu preciso bolar algumas coisas Isso aqui vai ser muito interessante Mas bom Eu preciso ir agora lá pro planeta dos dinossauros Pra eu conseguir sair desse planeta lixo É Só isso que eu preciso fazer E daí assim eu consigo reunir as esferas do dragão Quanto antes E Meu plano Não acaba por aqui Está apenas começando Bom Deve ser pra cá que eu tenho que ir Então Vamos achar logo esse planeta de dinossauro Ir lá pra aquela Deer de Stone Matar o dinossauro Tudo que tem lá E E finalmente Pra Namé Porque lá Começa o meu plano Total Destruição do mundo Parte 2 Ah ha 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 Tchau.